O Triceratops matava o Tiranossauro. O principal fator de mortalidade na população de Tiranossauros foi esse bívoro gigante. Corpo imponente, armadura forte e sólida e armas perigosas. Tudo isso lhe dava poder para encarar grandes predadores. Mas no mundo do Cretáceo, outros defensores vinham equipados não só para sobreviver ao ataque, mas para derrotar o oponente. O anquilossauro era um herbívoro projetado para matar. Hell Creek, Montana, 68 milhões de anos atrás. Os herbívoros pré-históricos eram alvos ambulantes. Para não virarem o jantar, eles contavam com adaptações evolutivas especializadas. Blindagem interna, design avançado e armas mais resistentes do que qualquer coisa que existe nos animais de hoje. Eram animais que tinham defesas. Eram herbívoros e maravilhas da engenharia. Muito perigosos, muito bem armados, muito bem protegidos e alvos. Um Triceratops podia praticamente com qualquer predador. Com três chifres e um escudo ósseo, mantinha até o Tiranossauro Rex à distância. Já o anquilossauro era completamente diferente. Era um herbívoro, mas tinha as ferramentas para acabar com um ataque e imobilizar o agressor. O anquilossauro era um tanque ambulante, um animal fortemente armado e blindado. Com nove metros de comprimento e até quatro toneladas, o anquilossauro vivia no oeste norte-americano. Uma coisa interessante sobre os anquilossauros e que os torna bem legais é que a pélvis deles foi modificada e ficou muito larga. Eles tinham um estômago enorme e provavelmente faziam o que é chamado de digestão fermentativa. E vemos isso em vacas, cavalos e tal. Eles têm bactérias que quebram a celulose dos alimentos. O problema é que você não ia gostar de estar contra o vento perto de um anquilossauro. Ele provavelmente era um monstro bem fedido andando pela floresta. Digerir as fibras das plantas é a tarefa mais difícil no ecossistema e o anquilossauro conseguia isso. E é por isso que ele precisava daquele imenso corpo, de um estômago enorme e de um intestino subdividido. E isso significa ser lerdo, ser muito lerdo. E ter que se alimentar 12, 15, 18 horas por dia e ficar vulnerável a maior parte do dia. E então você precisa de uma blindagem estática. Pequeno e lento, este herbívoro não só sobrevivia ao ataque de um tiranossauro, mas às vezes até conseguia derrotá-lo. Sua principal linha de defesa era um corpo semelhante a um tanque. Sua principal forma de se defender era ficar abaixado no chão, deixando o seu corpo blindado protegê-lo dos dentes e das garras do tiranossauro. A armadura especializada do anquilossauro era projetada para ser forte e leve. Ele tinha placas ósseas alinhadas sobre a pele que protegiam o pescoço, as costas e os quadris. Os vãos entre as placas é que permitiam que ele se movesse livremente. Como ocorre com as escamas dos jacarés e crocodilos atuais, as placas dele eram construídas de maneira a serem muito resistentes. O anquilossauro não tinha uma, nem duas, mas três camadas de blindagem. E a cabeça era tão protegida por essas placas que nem uma fêmea adulta de tiranossauro podia lhe dar uma mordida fatal. As placas eram totalmente diferentes dos ossos dos mamíferos. Eram feitas de camadas compostas de minerais e colágeno. Fibras feitas de proteínas que fortaleciam o osso como vergalhões de aço reforçam o concreto. É um design usado em coletes à prova de balas. Camadas entrelaçadas podem absorver o impacto de um ataque. O anquilossauro, na verdade, não tinha medo de nada, porque era muito difícil matar aquela fera. Sua armadura também protegia outra coisa. Seus olhos. As pálpebras do anquilossauro eram feitas de osso. E a blindagem dura como aço que cobria seu corpo era só o começo. O anquilossauro tinha uma poderosa arma ofensiva. Sua cauda. Uma arma que podia atingir um adversário com 20 mil quilos de força. A parte superior era composta de músculo. As vértebras da metade inferior eram fundidas de modo a formar um sólido chicote. Sua cauda podia girar mais de 45 graus em qualquer direção. E bem na ponta, ela tinha uma massa óssea, como uma marreta. Era uma clava gigante, muito bem construída para esmagar a cabeça ou as pernas de tiranossauros e outros predadores. Essa cauda desferia um golpe tão forte que podia quebrar as pernas de quase qualquer predador. Não importava o tamanho. O impacto do golpe poderia esmigalhar ossos, quebrar dentes. E se não matasse o tiranossauro na hora, poderia feri-lo de tal forma que ele iria morrer de forma. Como uma bola de demolição de 50 quilos, balançando a 30 quilômetros por hora. O golpe era devastador. O formato da ponta impedia que a cauda sofrasse com o impacto. Ela absorvia o estresse de todo aquele poder de fogo. A marreta não era de osso maciço. Ao contrário, era preenchida com tecido sólido, tutano, sangue e gordura. O anquilosauro combinava suas placas protetoras com uma poderosa arma ofensiva. O resultado? Por mais de 100 milhões de anos de evolução, ele teve poucos rivais. O anquilosauro representa o ápice da história de dinossauros blindados. O ponto alto dos dinossauros com armadura. Mas alguns dinossauros não dependiam de armadura nem de armas para se defender. Eles tinham uma estratégia muito diferente. Crescer muito. Muito mesmo. Montana. Uma terra brutal e selvagem. Predadores famintos estavam por toda parte. Em resposta, as potenciais presas desenvolveram um gama incrível de estratégias de defesa. Estratégias que não dependiam de inteligência, e sim de características físicas. O Sauro Poseidon era uma fera gigantesca, chegando a pesar 50 toneladas ou mais. O Sauro Poseidon foi um dos maiores animais que já viveu em terra. Se você é um gigante, tem poucos predadores que podem te atacar. Então, ficar enorme é a única chance. Um Sauro Poseidon adulto tinha 18 metros de altura e quase 30 de comprimento. Só o seu pescoço era como um prédio de quatro andares. Uma única vértebra tinha quase o tamanho de um homem adulto. E um osso do fêmur pesava mais de meia tonelada. Eles parecem quebrar todas as regras. Não há nada como eles hoje em dia. Com mais de 70 milhões de calorias de carne fresca, é de se pensar que o Sauro Poseidon seria o grande prêmio para um carnívoro faminto. Eles não tinham chifres e não tinham armaduras. Na verdade, sua única defesa contra os predadores era o tamanho. Mas o tamanho importava sim. Quando um Golias como esse virava adulto, até os predadores mais ferozes mantinham distância. E mesmo um mais feroz raptor do Cretáceo, o Deinônico, com seus 100 quilos, não se arriscava perto das 50 toneladas da presa. Se estivermos falando de um único Deinônico adulto e de um único Sauro Poseidon, a história seria assim. Ai, eu sou um Deinônico e eu, Sauro Poseidon. Mas um Sauro Poseidon demorava muitos anos para ter aquele tamanho. E pior ainda, registros fósseis mostram que os jovens viviam sozinhos, separados do bando, até atingirem ao menos um terço do peso adulto. Isso significa que, por quase uma década, eles vagavam sozinhos pela floresta. E a floresta estava cheia de Deinônicos. Inteligentes e bem armados, às vezes eles caçavam sozinhos, às vezes em grupo. Eles chegavam a alcançar 30 quilômetros por hora. E esses raptores podiam pegar um filhote. Para um jovem Sauro Poseidon, só havia uma solução. Crescer muito depressa. E para isso, precisava de muita comida. A principal preocupação da vida deles era se alimentar. A terra era coberta por vastas florestas com samambaias, pinheiros e colíferas. Muitas daquelas plantas quase não tinham valor nutricional. A tarefa mais difícil no mundo animal para os dinossauros não cabia ao tipo de dinossauro. Digerir carne é muito fácil. É muito, muito simples. Digerir fibras de plantas é a tarefa mais difícil do mundo. Para conseguir os nutrientes necessários para ficar indestrutível, o Sauro Poseidon tinha que ingerir uma quantidade imensa de plantas. Eram como aspiradores ambulantes. Se você tem 40 ou 50 toneladas de corpo para alimentar e come alimentos de baixa qualidade, precisa ingerir centenas de quilos, talvez até uma tonelada de comida por dia. Quando crescer é sua melhor defesa, ganhar peso é um negócio sério. Então, o Sauro Poseidon passava o tempo fazendo coisas demoradas, como mastigar. Se você pudesse apenas engolir e deixar seu estômago gigante macerar o alimento, poderia ingerir mais comida em menos tempo e poderia ficar maior. Os 52 dentes do Sauro Poseidon eram perfeitos para a tarefa. Eles podiam arrancar folhas e galhos direto das árvores. Ele tinha dentes grandes que funcionavam como colheitadeiras. Mordiam um galho e conseguiam arrancar o galho todo ou tirar as folhas para depois engolí-las. Para ser capaz de digerir um volume enorme de comida e crescer muito para evitar um ataque, é preciso ter um estômago muito grande. O dele era do tamanho de uma piscina e cheio de ácidos tão concentrados que poderiam dissolver ferro. Ele tinha que comportar uma tonelada de plantas ou mais por vez. Então, estamos falando de algo imenso. Mas, surpreendentemente, o que permitia que esses herbívoros crescessem tanto não era uma coisa grande. Na verdade, era algo incrivelmente pequeno. Uma coisa que faltava nos carnívoros. Abaixo do estômago do Sauro Poseidon, havia dois órgãos enormes chamados de seco, parecidos com o nosso apêndice. Os humanos pararam de usar o apêndice há milhões de anos quando começaram a comer carne. O Sauro Poseidon morreria sem ele. O seco abrigava milhões de organismos microscópicos. Eles quebravam as paredes fibrosas das células de plantas. Então, vamos lá.